Tem alguma dúvida sobre estética? Aproveite então o nosso espaço, escreva pra gente e a gente responde aqui no programa Fisioforma. O endereço é fisioforma.com.br. A pergunta de hoje é da Bianca, de São João da Boa Vista. Tenho uma viagem marcada pro final do ano. Gostaria de saber quanto tempo demora pra eu diminuir meu culote fazendo tratamento estético. Não estou me sentindo bem com meu corpo e queria melhorá-lo antes de viajar. E aí, doutora? Olá, Bianca. Para você usufruir dos melhores resultados de forma segura, é necessário que você procure a Fisioforma pelo menos 30 dias antes da data programada para você viajar. Assim, nós vamos traçar a melhor conduta pro seu caso, você vai ter um tratamento personalizado e vai usufruir dos resultados sem problema nenhum.